Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje pessoal estamos aqui de volta com mais um vídeo de Pacific Rim no canal e hoje pessoal eu vou fazer a história do Kaiju Karloff, só lembrando até que eu já fiz a história do Kaiju Karloff mas eu achei que aquele vídeo ficou muito mal feito e também eu usei a voz do Google Tradutor, então eu vou refazer só lembrando até que eu tô refazendo o vídeo não porque eu tô sem a criatividade, porque eu tô com o vídeo do Shaolin Rogue, do Insurrector do Spine Jackal, que são Kaijus bem pouco conhecidos, mas eu resolvi refazer o vídeo do Karloff porque eu gosto muito dele e eu acho que ele merece um vídeo melhor, então eu vou refazer a história do Karloff e espero que fique muito melhor do que a outra então sem mais delongas, bora pra história do Kaiju Karloff de Pacific Rim Karloff é o quinto Kaiju a atacar a humanidade, ele fez Landfall em Vancouver, Canadá, em 23 de abril de 2015 ele é o primeiro Kaiju morto por um Jäger Biologia Karloff é um Kaiju notavelmente magro, em oposição de seus irmãos musculosos ele tem uma coloração bege meio acinzentada com detalhes marrons e vermelhos ele possui uma cabeça alongada e larga, com quatro olhos azuis, dois em cada lado de sua cabeça a aparência de Karloff ou seu corpo é semelhante a alguma nóide e a mistura de um inseto e o mais curioso, ele tem alguns detalhes parecendo troncos de árvores, ou seja o corpo dele parece uma mistura de humano com inseto e algumas partes do seu corpo, tipo a cabeça e os ombros, ele parece ter detalhes semelhantes a troncos de árvores História Karloff emerge da Bridge ou Brecha, o portal dos Kaijus, e invade Vancouver, Canadá então o protótipo marque um Jäger Brawler e o Kong implantado para matá-lo o Kaijus, notando a chegada do Jäger, vai pra cima com muita rapidez porém o Jäger acerta um soco bem dado no rosto do Karloff que cai no chão então o Kaijus se levanta, Brawler e o Kong se afasta e acerta Karloff com uma saraivada de mísseis que faz com que o Kaijus fique incapacitado de fazer qualquer coisa Brawler e o Kong, notando que o Kaijus estava desnoteado, acerta ele com mais um soco super forte que faz Karloff cair morto no chão e morreu o engajamento dos dois marca uma parte importante na Guerra de Kaiju mostrando que finalmente o mundo estava pronto para se defender literalmente mano a mano dos Kaijus em alguma imagem no Google é possível ver os ossos de Karloff no filme é citado que Karloff foi o Kaiju que atacou Manila porém, em Tales from Yard Zero, isso é desmentido mostrando que Karloff atacou Vancouver Karloff tem 50 metros de altura e pesa 790 toneladas a aparência de Karloff era para se assemelhar ao monstro Frank Stein como já dito antes, a aparência de Karloff é semelhante a um humanoide e a um inseto e algumas partes dele se assemelham a troncos de árvores Karloff é o menor Kaiju em questão de altura que atacou a humanidade mas bom galera, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like e se inscreva no canal também comenta aí se você achou legal esse vídeo do Karloff então, é só lembrar que o próximo vídeo eu estou pensando em contar a história de um Jäger que quase ninguém conhece, tá? e vocês vão ficar sabendo quando eu fazer o vídeo dele mas então pessoal, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like e se inscreva no canal é nóis, falou e eu fui! Tchau, tchau, tchau